Estou fazendo uma levedura de pimenta, pimenta, açúcar e água. Essa aqui, eu vou usar essa levedura de pimenta numa cerveja com mal de chocolate. Uma pota de chocolate ou uma stout com chocolate, que eu vou fazer quarta ou quinta-feira. Assim que ficar pronta. Hoje é dia 7 do 1. Então tá aí, ó. Vou tampar. Deixa eu descansar em temperatura ambiente. Levedura com pimenta. 7 do 1 de 2019. Vou fazer uma de chocolate. O malte já tá aí. Vou fazer 30 litros. Vão ser 5 quilos de malte pilsen, 1,5 quilo de aveia, 1,5 quilo de flocão. 400 gramas desse malte. Só. O lúpulo eu vou usar só de amargor. Vou usar 40 gramas de centenial no início da fervura. Segundo dia, a pimenta já fermentou. Olha como é que ela ficou. Agora eu vou alimentar ela com o malte que eu já moí. Pra mim fazer a cerveja amanhã. Vou fazer 30 litros. Olha como tá. Até saindo bolha. Estão fermentando que tal. Como eu vou usar amanhã. Eu já vou coar. E vou usar amanhã. Vou começar a fazer cerveja uma hora. Então vai ficar alimentado de agora. 24 horas. Vou lá coar e alimentar ela agora. Fiz uma... Bati um pouco de malte. Não pesei não. Porque... Deu pouquinho. Tá vendo ali, ó. Deu ter usado umas 15 pimentas. Dessa pimenta aqui, ó. Essa pimenta. Eu não sei que pimenta que é essa, não. E bati com tudo. Não descasquei. Não tirei nem essas verdinhas do tal. Tirei lá no pé de pimenta lá. E bati. Então hoje, 48 horas. Agora eu vou coar e pôr a farinha. A pimenta. Eu vou fazer uma Imperial Potter. Vou montar o kit. Amanhã cedo eu já monto o kit. Já comprei as coisas. Comprei a aveia. Comprei um flocão. Que eu vou pôr um flocão também. Vou torrar os maltes. Amanhã cedo. Vou torrar um Cara Red. Um Viena. E o malte de chocolate eu já tenho. E amanhã eu mando o kit certinho. Coano. Não vou mexer não para não perder muita polpa da da pimenta. Porque é dela que vem bastante do do sabor também. Vamos ver. Espero. Eu vou fazer 30 litros. Acho que isso aqui vai deixar mais picante. Mas como vai ser uma de chocolate deve ficar bom. Aí ó. Tá vendo? Ficou bem ralinho o fundo. Então vamos ver. E dá e misturar. Essa eu pus até bastante farinha. Ficou igual uma massinha. Tá vendo? Mas não tem problema não. Não tem problema não ficar úmida não. É até bom que dá para a gente ver como é que ela vai crescer. Vou encostar ela fazer um montinho assim. Para depois ver como é que ela vai ficar. Então tá aí ó. Tá vendo? As beiradas. Vamos ver o tanto que vai crescer. Essa de pimenta. Imperial poto de chocolate. Levedura de pimenta. Aí galera. Alimentei essa levedura hoje. Cedo. Hoje é dia 8. Essa é a... Olha o tamanho que ficou. Não tem mais um espaço aqui ó. Essa é... É a de pimenta. Ó. Tá aerada. Tá pronta. Se tivesse feito cerveja hoje dava para usar agora de tarde. Então eu vou fazer manhã. Imperial poter. Levedura de pimenta. Selvagem. Que eu fiz em casa. Tá aí ó. Três dias. Estava pronta a levedura. Bora fazer... Eu ia fazer 30 litros. Mas pela quantidade que cresceu eu acho que eu vou fazer uns 35, 40. Tá aí. Bora fazer cerveja agora. Tá aí galera. O kit. Eu vou fazer uma... Imperial poter. Aqui tem 800 gramas. Do malte que eu acabei de torrar. Tipo um cara red. Um caramelo. Aqui tem 1,80 kg. Parecendo um... Um especial B. Um Viena. 1 kg de malte de chocolate. Vou usar na fervura. Início da fervura. 50 gramas de centenial. De malte Pilsen. Eu vou usar 7,5 kg. De malte Pilsen. Tá aí. E vou usar 2 kg de aveia em flocos finos. Em 4 pacotes aqui. E vou usar 2 kg de flocão. De 500 gramas também o pacote. A levedura é a de pimenta. Tá aí. Olha o tanto que ela cresceu. Pra ver nem as beiradas aqui mais. Tá? Então tá aí. Vou lá. Moer meus maltes. E vou colocar a aveia a 50 graus. A hora que a minha temperatura tiver em 60 graus. Eu vou deitar os maltes. Esse malte de chocolate. Eu vou pôr... Quando eu fizer o mexalte a 77 graus. Vou colocar ele. E vou deixar por 40 minutos. Pra depois eu fazer... Jogar pra fervura. Então tá aí. E o flocão eu vou adicionar junto com o malte de chocolate. A 77 graus. No mexalte. E deixar 40 minutos descansando. Tá aí. O kit de hoje. Imperial Potter. De chocolate. O principal é isso aí galera. É a levedura de... Pimenta. Então tá aí. Vou fazer 40 litros. Aí ó. Duas horas depois. Eu deixei aqui. Sobi a temperatura pra 77 graus. Adicionei o malte. Chocolate. E deixei descansando aqui por duas horas. Olha a cor que tá nessas bolhas. Pra você ver como é que esse mostro... Como é que ele ficou muito bom mesmo. Que é isso. Vamos ver como que tá a temperatura. Liguei o termômetro. Então tá subindo. Eu não vou mexer. Porque aí ó. Agora que eu vou ligar a minha bombinha de recirculação. Porque eu vou fazer a extração dele pra fervura. Vamos ver quanto que... Até onde que baixou. 77. Duas horas depois. Olha que maravilha. Temperatura ainda tá top. 60. Ah deve tá quase 65 graus. Olha aí que cor que ficou. Olha essa espuma. Coisa mais bonita. Tudo colorido. Tá sendo detergente. Tá vendo? Nossa. Eu vou tirar o AG aqui pra gente ver. Ó. Temperatura. 63. E 600. E meio. Mas o meu termômetro tá aqui em cima. Olha o tamanzinho que ele é. Tá vendo? Então eu vou tirar o AG aqui pra gente ver como é que tá a eficiência. Tá lá ó. No 11. Lembrando galera ó. Que a minha panela é de 80 litros. Então ó. Eu enchi ela. Tá? 7 quilos de malte. Tá no kit lá. Eu mandei o kit. Tá no... Tá acima aí. Olha pra você ver como é que tá bonito. Isso. Eu vou agora fazer uma recirculação. Mas eu acho que a eficiência vai tá melhor na hora que eu devo terminar a fervura. Eu mando ao AG de novo. Eu espero que chegue no 14. O refratômetro aqui. Então tá aí ó. Duas horas depois ficou descansando a temperatura. Agora que eu vou recircular. Vou ligar a bombinha aqui. Tá aí ó. Já tem uns 5 minutos que tá fervendo. Eu vou fazer uma fervura só de 40 minutos. Agora eu vou tirar um pouco desse mostro. Sem adicionar lúpulo nenhum. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Eu fiz um dry hope. Numa apa que eu fiz. Com centenial. Eu tirei ele. E guardei na geladeira. Ficou 36 horas só na cerveja. Então eu guardei no congelador. Como eu não tô preocupando com lúpulo, amargor nem nada. Eu quero sentir nessa cerveja mesmo. É um gosto de caramelo. Puxado pro café, pro chocolate. O caramelo, pro café, pro chocolate. E com a picância da pimenta. Eu vou pôr o lúpulo mesmo. Porque tem que pôr um lúpulozinho. Porque senão não é bom. Então eu vou tirar agora um pouco aí. E depois eu vou adicionar esse lúpulo que eu tirei do dry hope. Aqui. Coloquei 50 gramas. No dry hope que eu fiz na APA. Então vai ser o que eu vou usar nessa cerveja. Tá aí, ó. Tirei uma quantidade... Não tirei muito, não. Porque a levedura é pouca. A levedura tá aqui, ó. Então depois eu vou diluir a levedura de pimenta. Nesse moço. Agora eu coloco ele na geladeira. A geladeira tá a 3 graus que eu já joguei aí pra maturar. Então eu ponho aqui. Na hora que ele estiver em 25 graus, eu ponho a levedura e alimento. Agora eu vou adicionar o lúpulo. Tá congelado. Tá congelado. Então tá aí, ó. Olha lá. Caiu até a temperatura. Aí, boiando lá. Então tá aí, galera. Já, já eu mando o vídeo aí mostrando a levedura. Quanto tempo que ela já vai tá funcionando. Aqui só mais 20 minutinhos de fervura. Vou abaixar um pouco pra diminuir essa fervura. E pronto. Tá aí o panelão. Panela de 80. Não sei nem quanto que tá fervendo aqui. Só vou saber depois que eu ponho no fermentador. Puxo pra resfriar já, ó. A OG. Eu vou tirar a OG. Vamos ver como que tá. Tá aí, ó. A OG deu no 16, ó. Tá vendo? Então tá aí, ó. Agora eu já tirei aqui, ó. A minha, meu moço que eu resfriei. Tá em 24 graus. Agora eu vou. Vou diluir a levedura de pimenta. Vou tirar o termômetro aqui. E, ó. Ó como é que tá airado. Ó. Agora a bolinha de sorvete. E vou. Diluir ela aqui, ó. Eu vou fazer o start na levedura. Aí, galera. Ó. Eu vou até provar um pouquinho desse aqui pra ver se tá muito picante. Aqui, ó. Perdi quase tudo. Lembrando que eu acho que ali, naquela panela ali, deve ter uns 45 litros de cerveja. Eu vou pôr naquela bombona ali, ó. Vou higienizar ela agora. E, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra começar a fermentar. Então, ó. Vou provar aqui. Não tá tão picante não, viu? Então, vamos ver. Olha mesmo, eu vejo como que tá. Aí, ó. Tem... Uma meia hora, já resfriou, mais ou menos. Uma meia hora. A cor da cerveja. Vamos ver. A levedura como tá. Ó. Olha só. Isso vai dar pra ver. Ó. Tá vendo? Tá fermentando muito bem, ó. Viu? Vai lá. Tá aí, galera. Levedura de pimenta. Aí, depois que encher a bombona, eu jogo ali dentro. Da bombona aqui e dou uma airada no mostro. Vou abrir mais pra andar mais rápido esse creme aqui. Aí, ó. Já que eu resolvi fazer, eu já vou jogar essa levedura ali dentro de uma vez. Aqui, ó. Então... Então... Tá aí. E aí ela já vai airando aqui dentro aqui e depois é só tampar e deixar em temperatura ambiente. Aí galera, water, lebedura de pimenta. Agora daqui 25 dias eu mando o resultado aí.